Então minha plateia querida, eu quero muitas palmas pra essa menina super talentosa que tem um futuro incrível pela frente e ela vai realizar, não era isso que ela queria? Então, chegou a hora, com vocês, no palco do Hora do Faro, Mônica Alves! Vem começar tua carreira! Esquece e me ilumina, preciso de você aqui Oh, só vê se esquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, fica mais tranquilo, oh, tranquilo Que assim seja mesmo, seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Mônica Alves, realizou o sonho E aí galera que acompanha o canal do Faro, gostaram do vídeo? Então dá um like aí, se inscreve no nosso canal, comente, compartilhe E ó, ative a notificação pra você saber dos vídeos novos Toda semana tem mais conteúdo do nosso Hora do Faro só pra você Beijão pra todo mundo